O abdico, oi, oiçã, minha pena que te sofra Que enclare, que te humilhe, assim é de esse amor A vida é uma rodreta em que amostamos tudo E antes de ter cuidado, unirei um de ganhar Mas hoje é uma sorte, logo não vai chegar Vai mesmo em coração, não vou nos ajudar Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Do onde está vencida, em colorante caridade Já fez que dá mais certo, a mais em ser amado E assim que eu ver meu fardo, que lá este vai virar Maldito coração Minha vida é que tu solta Que glória, que te humilde A cidade de este amor A vida é uma roleta em que apostamos tudo E antes sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje é uma sorte, logo não vai chegar Vai mesmo em coração Não me voltes a jogar Eu fui convidado por alguns amigos Vai em uma festa, bebê e cantar Peguei a minha irmã, a minha irmã e a minha irmã E até muita manhã Pra me abraçar E tem um convite para a dona alegria Melhor companhia Pra festa não há Mas eu não sabia Digo com certeza Que a dona tristeza Peguei o rosário Feito de esperança Pra aquela festança Que fui convidado Cheguei satisfeito Alegria no peito Sorriso Sorriso na boca Viola do lado Mas fiquei surpreso Na primeira vez Sentada com outro Uma mulher que eu amei Fiquei desolado Estou no matuado Viola do lado Não bebi Me encabei Hoje Eu quero a roça mais linda Que eu vejo